Essa é a marca aqui, tá? Guardiões da Galáxia Da Nova Marvel Os Vingadores Cósmicos Aqui, né? Não manda Aqui, ó, conta N1, 0.1 ATC Edição E GeoGalaxy Girls of the Galaxy In the Guardians of the Galaxy Tomorrow of the Galaxy In just one Edição, né? Roteiro do Michael Banks, tá? O Benz está errado nesse roteiro Recapador da papel com conchê Steve McNevin Vou desenhar Edição, 0.1 1 Em ATC E Asap Channing 2 E terceira E também o Vai ser Marco Marco Benz E vai ser já O Dois do amanhã Vai ser Marco Orvon Demick Iron Benmedo Magducro E Javier Rodriguez E Michael Deu Mundo Então, né? Então é isso Essa edição aqui Foi lançada A minha versão Eu comprei na Ramazun Mas está com a versão 2016, tá? É... Comrei a novo, tá? A história Vai começar A tinta nos atais Então A gente vai ter um flashback Com o pai de Peter Quill Com a mãe do Peter Quill Eles vão se conhecer Então E tudo Daí que Ele sai E o Peter Tem o Atacos cedo já Depois ele vai estar Retinando aí Ele vai defender O povo na escola Agora até aqui Vai aparecer alguns aliens Vai matar ninguém, né? Ele vai ficar Com raiva Então Ele conta Que ele Aí viou O senhor Desistência, né? E Que eu Ele conta pro Tony Que o Tony Tá na equipe Com a Samadu Ele Olha só A arte do middle A capa principal, né? Do encadenado Então Ele vai começar aqui O O O O O O O pai do Peter Quill Eu vou chamar ele Interessante que ele vai Falar Aí o homem Vai encontrar Aqui, né? Eles vão Lutar Contra Esse Planes Até aqui Vai ter uma invasão Em Londres É Que é a capa número 2, né? Que foi Não Aqui é a capa Galaxy of the 2 Então Aqui eles vão Lutar, né? Interessante aqui Que aparece DG Superman O Guardador Rainha Doninhada A mãe do Thor O Shiar Então É O Shiar, né? É Então Aqui vai você passar Antes, tá? Tem as manas datais Ele vai falar Que vai atacar a terra Aqui tem possíveis Pessoas Que da terra Que é veigosos América Magnum Tempestade Nova Wanda Homem de Ferro Hulk Todo estranho É Capitão Marvel Isso é fantástico Então Isso aqui são bem Da animação mesmo Antes de pegar A imagem da animação Mas aí é o que, né? A dama E tem uma coisa que não aparece Muito A gente consegue não ver Muito bem Quem é Ciclope, né? Acho que ele é Ciclope E a Vai ter Dando a invasão Até que O Darks vai estar Aqui, né? Ajeitando Até que o Homem de Thor Aqui, né? Vai ter uma discussão Homem de Ferro Eles vão Eles vão Desencar, né? Ela diz Uma capa Agora Pro Niu E o Shani E o Shani Enxô Aqui pro Steve Mcnavey, né? Eles já Eles são capturados, tá? Então eles vão ser capturados Os war drones O Groot vai salvar eles Então eles vão recuperar Eles vão pegar atrás das armas E é interessante que Interessante que No Na 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 Anção anterior Aqui Acho que Alguém Comenta Alguns Alguns Dos war drones Comenta Se existe Uma equipe Uma divisão Dos vingadores Em Londres E muito já falou Que não Então eles Também Eles Brincam com isso Que não tem Uma divisão De A Fora Da América Então aqui Eles vão Dar, né? Né? Sem sustágio Vai E vão fugir E vai E o Seu Desse Vai Que Casar Uma Guerra É Então a Adição Aqui Tá? Do Loi Então Vai ter Uma História Do Drugs História Do Drugs É Que Vai Tentar Um Povo Bem Intensante História Aí Vai Aí Vai De Uma História Do Rocket Né? Rocket Que Vão Falar O Groot Aí Vai Vim O Rocket Né? O Rocket Vai Descobrir Que Tem Uma Pessoa Igual A Ele Vai Ficar Com Mido Ele Descobre Tem A Amor Também Tem A Amor É Bem Rápido Vai Vai Acabar Tá? A Capas Aqui O Cheiro De Estelar Em Todas As Histórias Dessa Estória Aqui Vai Vem Víde Ajuda Então Ele Aqui Ed Maguini Está Em Mar De Né Garcia Que Tem Também Pro Que Zana Né 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 Hitch De 19 Scott Wang Firm De Mises Efe De Mata High Stigmer Mike Martin Ed Delgado Dade Scott Cape Ed Delgado Dane Dane Que É Prediga Nove T Humber Humberto De Humberto De Humberto 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 Tocson Horson Dotson Casados Michael Pink Ed Tron Marcus Martin então é Mike Brooks e o do Paulo Rivera, Carlos Blano Green, Janssen Paz, Joe Madure, Peter, Ed Maguinis, Dexter Vines e Edco Delgado então é isso, galera, deixa o like tá, se vocês vão ver não, eu vou me dois, eu vou combinar Amazon Web é o volume 2, é Odinor da Galáxia, Angela, então essa fase é da nova Marvel, então é até que quando eu comer eu queira ler já e eu dou isso com a língua então tchau, tchau